Tutorial. Como parar de falar palavrão? Primeiro, mude as influências. As pessoas falam palavrão porque são influenciadas por outras. Em filmes, YouTube, músicas, no trabalho. Não seja mudado pela influência. Mude a influência. Segundo, domine-se. O Espírito te deu domínio próprio. Você pode se conter, pode se parar. O diabo não te força a fazer nada. O pecado bate a sua porta. Cabe a você dominá-lo. Terceiro, mude por palavras que não são palavrão. Sabe quando você dá uma topada no mindinho? Quer xingar? Diga. Que bênção. Bolacha. A única coisa que vem na minha cabeça. Tem que ser uma palavra com uma sílaba tônica forte. Se esforce pra isso. Você vai se sentir bem. Quarto, lembre que é por Jesus. Ele morreu por você. Vale a pena fazer isso por ele. Você começa forçando. Depois vira rotina. A rotina vira hábito e o hábito vira o estilo de vida. Siga-me para mais conteúdos.